o ato eu sou vlad oliver bom vamos fazer aqui o que o que tem que ser feito para vocês entenderem rapidinho o que a gente fez aqui vejam só nossa trice 11 ela já anda a sobrancelhas ainda não se movem porque eu ainda precisa fazer o morf mas a parte do da testa do movimento da testa já está bastante bastante razoável ok como é que a gente faz isso vou mostrar pra vocês que é um processo que é uma sacola vamos ver a gente tem que vir aqui veja eu acabei fazendo é então você daqui daqui é sombra l veja eu vou vir aqui deixa eu ver se aqui eu não tenho não carácter way to tá aqui minha ferramenta de weight é eu vou dar um spray ok e o simetra eu vou de manter desligado e vou explicar para vocês porque vejam isso aqui precisa disso aqui pequeno ok eu vou colocar isso aqui aqui e vou vir vou fazer a mão porque que eu vou fazer a mão porque eu já percebi veja isso aqui tá muito aqui sim puf é quando eu venho aqui eu tenho os dois calombos na nossa boneca ok que eu tenho que fazer fazer vou vir aqui veja eu tô fazendo rapidinho porque eu já fiz a nem brown e esse aqui não vai servir vou vir aqui vai chamar os dois controladores vou puxar para frente aí eu vou vir aqui vou chamar os dois assim e vou puxar os para trás até que ele se conforme novamente o que vai acontecer agora eu não tenho mais o o a saída em ver aqui ela não tá se projetando para frente mas tá tudo errado certo o que que eu tenho que fazer aqui voltar aqui no meu e tu vamos clicar só neste aqui e agora sim eu vou vir aqui e vou dar um smoothe ok smoothe smoothe como vocês vão perceber não vai funcionar muito bem ok eu vou explicar como fazer também não está funcionando nem o simetri nem o smoothe ok agora eu venho aqui r e faço a mesma coisa ok ou seja eu tô aumentando minha zona de penetração aqui agora os dois como vocês viram não funciona por quê porque eu tenho que vir aqui agora aqui em cima no upper jaw e agora sim eu vou dar um smoothe aqui vejam quando ele subir aqui eu vou começar a corrigir ok porque aí eu vou começar a entrar com é um pouco de deixa um pouco de influência de tudo aqui vejo este aqui por exemplo eu errei isso aqui aqui é a do upper lead a do upper lead a do upper lead l aqui eu venho aqui eu ajusto este aqui é tudo muito sutil sempre quando vocês forem fazer uma vez isso aqui só não é o upper lead do outro lado o upper lead façam do outro lado também porque a simetria está desligada ok vejam só isso aqui garante que o objeto que que eu precisava eu precisava do controlador para frente uma influência dos dos ossinhos aqui e o assim lá para trás ok e as influências no lugar certo vamos fazer novamente agora veja nós temos que fazer quatro vezes isso aqui l brown ok isso aqui é spray l brown b ok vou diminuir ainda mais isso aqui e vamos trazer isso aqui para cá é este osso aqui então esse aqui vai vir para frente faço a mesma coisa no r brown isso aqui vai vir para frente ok feito isto com estes problemas a gente vem aqui para mover move l brown b e r brown b movem para frente o controlador o controlador ok agora eu vou vir aqui no osso r brown b e l brown b e vou empurrá-los lá para trás até eles ficarem conformados ficaram conformados opa agora está tudo estragado muito bem l brown peso começa a opa não com spray pelo amor de deus não com spray com smooth para limpar um pouco a área aqui vocês vão ver que não vai funcionar muito bem isso aqui eu acho que eu a mentei muito aqui essa área foi muito louca mas r brown daqui também eu fui muito mas o que importa é isso aqui bom feito esses dois vamos no upper gel novamente é no upper gel que eu vou corrigir os efeitos que estão aqui com as influências que eu estraguei aqui e de novo o upper lead cadê o upper lead você tem que entender o que você está fazendo l upper lead l upper lead para criar ajustar aqui também ok aqui foi muito upper lead e de aqui também aqui também ajusta ok vejam que isto vai garantindo que você conforme vai subindo veja aquilo ali tá com defeito eu preciso tirar aquele defeito mas é isto veja o que vai acontecendo presta atenção apenas nas linhas aquelas linhas da testa que enrugam a testa vejam como tá funcionando basicamente é isso é a gente vai precisar fazer isso mais quatro vezes o único problema que eu vejo aqui é que quando você se se aproxima aqui vamos ver o upper lead r upper lead aqui é que você não é l upper lead cadê você l upper lead l upper lead aqui você para tirar aquele defeito que a gente colocou ali vejam esses defeitos eles são função ao mesmo tempo do ajuste de uma uma influência sobre a outra ok como é que a gente faz bom isso aqui você já vai ficando o expert em saber ok então chega uma hora que você não precisava l brown c1 r c1 esse aqui é oito é o spray menorzinho ainda passo aqui tuf ele vai pra frente r c1 aqui vai pra frente também ok vou mover de novo vou fazer fazer isto quatro vezes ok é ele driver cc puxa isso aqui pra frente trazer o controlador agora o sim cc empurra os dois para trás até eles se conformarem novamente com 12 não dá certo a conformação é aqui ok feito isto agora que eles sobem tiu que eles vão subir porcamente a gente vem aqui e ajusta um por um aqui opa de novo não spray não pelo amor de deus multi multi para tornar isso aqui macio ok opa eu tô com só quero o brown vejam que como eu expliquei a vocês eu desliguei a simetria tem que fazer nas duas ao mesmo tempo porque eu desliguei a simetria porque ela não estava funcionando ok eu estou acabando fazendo mais exagerado do que eu fiz o outro mas era só para vocês terem uma noção upper down aqui agora sim eu conserto as coisas que ficaram a mais que inclusive passando aqui no meio mesmo vem do outro lado e aqui vamos ver aqui ainda está muito agora a gente precisa ir acertando acertando aqui também acertando isso levanta um pouquinho aqui vejam que eu tô ficando expert em fazer isso bom o último lá de trás é fica de lição de casa ok é só tem por ali pra frente aquela coisa toda mas vai dar certo como vocês já viram por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo e aí